Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. E quanto a essa questão de finanças, eu sempre gostei bastante dessa área. Até falando com a minha avó, por exemplo, lá nos anos de 98, 99, quando a gente teve a maxidesvalorização do real, porque até 98 era 1 para 1, e 99 do dia para a noite virou praticamente 1,60 para 1. Ou seja, 1 dólar comprando 1,60 chegou a 2. E aí eu estava fazendo conta e falava para a minha avó, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares. Ué, não, por que dólar? Nossa moeda é o real. Eu falava, não, mas o dólar vale mais. Porque eu estava vendo TV e via, né? Tinha jogador de basquete na época que tinha contrato em dólar, e o cara ficou riquíssimo em comparação com gente que tinha dívida em dólar e tinha quebrado. E a minha família nunca deixou faltar nada para mim, mas também nunca sobrou muita coisa. Porque eles eram muito descontrolados na parte financeira. Então eu sempre gostei dessa área e comecei a estudar para não repetir aquele ciclo. Só que eu não pensava em, nossa, um dia eu vou ter um curso, tudo. Isso era meio que um sonho. Quem me mostrou que era um caminho possível foi a Malu. Porque ela começou a se aventurar na internet, e eu até tinha um negócio na internet, eu tinha um blog, mas era bem pequenininho, tinha uns mil acessos por dia só. Eu já achava muita coisa. A gente criou um blog para ela também, o meu era de finanças, o dela de lifestyle. Também tinha mais ou menos esse número de acessos ali, quando chegou, depois de uns anos, num patamar bom. E aquilo para mim era explorar a internet. E acabou que esse blog até deu um retorno bom, porque eu tinha dois artigos falando sobre Bitcoin, e acabaram sendo muito procurados. Eu gravava Bitcoin com aqueles artigos também. Cheguei a juntar nove Bitcoins assim. Quando ninguém ainda falava de Bitcoin, né? Não, ninguém falava de Bitcoin. Eu lembro que durante essa época, teve uma reunião dos parlamentares lá em Brasília para discutir o Bitcoin, e estavam pensando que era tipo milha aérea. Eles nem sabiam o que era naquela época direito. Então, eles seguem sem saber muita coisa. Ah, hoje eles já sabem. Infelizmente. Pois é. E é uma discussão esse negócio de Bitcoin. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que investe, tem gente que não investe. É uma discussão doida. Mas aí como é que vocês começaram? Não acabou, né? Você acabou o raciocínio? Não, era sobre isso. Eu comecei essa parte do blog, e a Malu que me mostrou que a rede social que era melhor. Porque a gente não sabia ainda, mas a Malu, ela tem dislexia. Ela demorava para escrever um texto para o blog, e eu tinha que revisar ainda, né? Para tirar os erros de português, para poder postar o texto. Mas eu falava, coloca foco em escrever. Ela falou, não, vou usar essa ferramenta aqui, um tal de Snapchat, que eu acho que isso aqui vai ser bom. Eu comecei no Snapchat, é. Eu lembro dessa época do Snapchat. E aí ela começou a usar o Snapchat, e eu falava, larga esse negócio, a rede social é perda de tempo. Até um dia que ela me mostrou que tinham 500 pessoas assistindo ela lá. Aí eu entrei no site na hora, também tinha até aquele momento uns 500 acessos no dia. Só que no site tinha três comentários, sendo que, sei lá, um era spam ainda, era um cara falando propaganda de alguma coisa, e tinha uns 50 comentários de gente rindo, chorando com ela. Aí na hora, a minha cabeça mudou, eu falei, olha, esquece esse negócio de blog, é perda de tempo, vai para a rede social. Porque eu imaginei o tamanho desse outdoor. A gente nem sabia o que ia fazer com aquilo, mas quando eu vi 500 pessoas prestando atenção nela de fato, eu falei, bom, isso aqui é mais valioso do que o blog. E aí a gente veio parar na internet, e naturalmente, como era aquilo que eu dominava, eu pensei, bom, se ela está tendo sucesso falando de lifestyle, vamos tentar falar de finanças para ver o que acontece. E vocês, a Malu já lidava com o vídeo, e você escrevia, então, pelo que eu entendi, né? E no começo ali, vocês gravavam na frente do guarda-roupas, tinha uma história assim, né? Que vocês moravam numa casa mais simples, e vocês tinham que filmar na frente do guarda-roupas, que teoricamente era o único cenário que vocês tinham ali. Conta um pouquinho disso. Na verdade, você falou, né? A Malu lidava melhor com o vídeo. Não, eu aprendi a lidar melhor com o vídeo, porque demorei, né? As pessoas acham que começa, ah, tem alguém que tem aptidão a gravar, e vai gravar bem pra caramba. E não foi assim comigo. Pode ser que tenha alguém que seja assim, né? Comigo não, demorou anos de prática, inclusive. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu ainda melhoro, né? Porque a gente vai praticando, né? E vai ficando cada vez mais fácil. Mas eu era muito difícil, o Bruno tinha que sair de casa para eu gravar. Literalmente. Porque eu tinha muita vergonha. Era cheio de corte os vídeos, porque eu errava demais. Mas é porque também eu ficava atrás da câmera, e meio que julgando ela, né? Era horrível. Pra fazer alguma coisa, deu. Ou vou fazer uma cara dela, sai daqui do quarto, então. Meu Deus, o que eu falei de errado? Sabe? Uma coisa assim. E a gente morava numa casa, no Rio de Janeiro, numa casa do Exército, né? Na época, o Bruno ainda era militar. E era uma casa, assim, as casas do Exército, elas não são tão boas, não tô reclamando. A Vila Militar, ela... São velhas, né? São antigas. Década de 40. Ah, sim. É velho, é velho. São casas antigas. E essa, ela mofava. Por mais que a gente tivesse feito uma obra lá e tal, tinha infiltração. Então, todas as paredes da casa, elas eram mofadas. E aí, tinha o armário, que tapava a parede. E um outro, que a gente tinha colocado um monte de foto, assim. E a cozinha. Então, eram três espaços que a gente gravava na casa inteira, porque não tinha outra opção. Ninguém queria morar nessa casa, quando a gente mudou. Ela ficou quase oito meses, eu acho, sem ninguém morar. Nossa, por que ninguém quer morar nessa casa? Aí o pessoal falou, não, a gente pinta pra você entrar. E a gente era bem mão de vaca, início do casamento. A gente falou, ah, vamos lá, gente. O aluguel caríssimo, né? E no Exército, você paga um aluguel muito barato, né? Porque a casa é do Exército. A gente falou, ah, vamos economizar pra caramba e vamos morar nessa casa. Tá de boa. A gente falou... A gente falou,